Galera, seguinte, tá? Cara, hoje nós vamos jogar um pouquinho de Resident Evil 5 Lost in Nightmares, tá? Seguinte, esse é um daqueles vídeos que não entra pra categorias dos vídeos editados, tá? Vai ser um vídeo corrido, sem edição, sem webcam, sem nada. Vai ser eu jogando no formato antigo do canal, tá? Pra você que gosta de vídeos editados, como a maioria do canal aí, a maioria do pessoal gosta de vídeos editadinhos, tá? O novo formato, relaxem, que esse formato aqui vai ser minoria no canal, tá? Vai sair entre... coisa de entre uma e duas vezes na semana, tá? Então fica tranquilo. E pra você que gosta, tá aí, tá? Vou fazer um vídeo maiorzinho aqui. E detalhe, tá? Isso aqui vai ser só um... vai ser só... Ô caralho! Vai ser um só pistolas, tá? Não vai fazer muita diferença, tá? Porque Lost Nightmares, ele é mais no estilo... Como é que eu posso dizer? Mais na estileira stealth, tá ligado? Mais de boa, mais puzzle, né? Era pra simular o Resident Evil 1, né? Não simula tanto... Resident Evil 1? Não nem sei se é o Resident Evil 1, na real. Acho que é. Pra tu ver como o cara é fã, né? Não, mas tranquilo. Já exploramos itens ali. Aqui é pra gente levar um KH, supostamente. Aqui tem mais, hein? Eagle 6, check. Go ahead. Tô jogando sem som, tá? Tá, peraí. Cara, faz muito tempo que eu não jogo isso, tá? Então, pode ser que eu não lembre muito bem... O que eu tenho que fazer, tá? Mas vamos explorar aqui e a gente se acha, né? Use Extreme Caution. Bom, beleza. Entrando nessa porta aqui, ao estilo Lost Nightmares mesmo. E, cara... Em geral, todos os bichos dá pra gente matar. Só que... A gente vai ter que correr, né, cara? Porque... A gente tá só de pistola. Eu não tô querendo arriscar, não, sabe? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Naturalmente tem arma aqui. Às vezes tem arma, se não me engano. Não, é nesse lado aqui, né? É, tem uma 12. Infelizmente... Vou ter que deixar pra trás, cara. Olha que tristeza, mano. E, galera, eu tava pensando... Eu acho que esse formato aqui vai ser bem-vindo de vez em quando, sim, tá? Como eu falei, de uma a duas vezes por semana. No domingo é certo, tá? Já prometi pra vocês. Vai sair o Resident Evil 5 The Mercenaries com o DM, né? Que... Enfim, vai ser sem edição. Durante a semana vai sair mais The Mercenaries com o DM, só que editado, no padrão normal do canal. E todos os outros vídeos do canal vão ser editados. Porém, tava pensando em adicionar mais um ali durante a semana e tal. Porque, talvez, edição demais e que muito maçante, não sei. Vamos ver. Ih, cara, por que que tu pegou isso? Eu quero. Daqui que eu vou descartar. Sua canalha. Porra, eu joguei isso aqui pra caralho também. Saudade, cara. Que saudade. E sei lá, essa série aqui é muito curta, tá? Isso aqui é uma DLC, pra quem não sabe. Então isso aqui é bem curto mesmo. Talvez tenha gente até que não conheça, né? Mas, em geral, acho que em três dias a gente termina. Se a gente não demorar muito nos vídeos, não fizer muitos vídeos enormes. Caralho, eu tô todo gaguejando, mano. Olha essa laleira. Que legal. Bom, mas eles vão seguir em frente aqui. E eu não sei. Eu tô com o pressentimento que eu tô esquecendo alguma coisa. Eu não tô com esse pressentimento também, não. Vamos pra cá. Aqui vai ter erva, né? Cadê? Cadê? Tem estrelinha ali. Eu não vou pegar estrelinha, não. Mas eu nem lembro pra que que você... Ah, tá. Vou pegar. Vou pegar porque é ponto, né? No final da ranking. Então vamos tentar fazer um ranking melhorzinho, né? Vamos ver o que a gente consegue. Ah, aqui é a sala do piano, velho. Vamos tocar um piano agora. Vamos lá. Tocar um piano da hora. E... Eito e seis. Piano sonata. É, digo que vai trocar pra verdade. Que bom. Que bom. Tinha esquecido. Vamos lá. Vamos aproveitar o tempo livre pra fundir aqui. Aí, galera. Deixa eu dar satisfação pra vocês. Ontem a gente não teve vídeos, tá? Porque tava com prova na faculdade, tá, velho? Fiquei o dia inteiro na função. Acabou que não rolou, tá? Perdão. É complicado, cara. E falei que eu nem filmei na... Olha só como é que é, né? A gente tira o dia inteiro. E claro, quem estuda engenharia civil não deixa pra estudar tudo no último dia. A gente já tava estudando... Eu já tava estudando há um tempo e... É assim, cara. Aí o cara achei que vai mal. É a vida. Bom, agora a gente pegou ali... O item. Que eu não lembro onde coloca aqui. Nope. Aqui tem outra estrelinha. Eu tô ligado. Ô, filha da puta. Aqui dá pra pegar alguma coisa também. Não dava, cara? Tô surpreendido, mano. Tá vendo? Eles vão explorar junto. Porque faz tempo que eu não jogo isso, cara. Bom, beleza. Deixa eu ver. Lá também tem estrelinha, né? Vai pegar a estrelinha, mas vai pegar a estrelinha, né? Ô, caralho. Filha da puta. Mira do caralho, mano. Calma aí. Ah, tá. Ali atrás, né? Ali atrás vai botar alguma coisa. Ali tinha outro estrelinha, mas depois a gente vai atrás disso. O que era aqui, cara? Eu tô tão perdido, mano. Vamos ver. Tá, aqui eu sei que não tem nada, né? Ah, tá. É aqui na parte de baixo, tá? Bota o Center Emblem. E vamos... Ô, caralho. Tá aqui pra frente, né? E vamos entrar aqui. Beleza. Aqui, aqui... Porque... Tô bem, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo sem edição, né? Naturalmente eu teria edição pra me ajudar. Mas... Ô... Aqui vai ter o nosso primeiro inimigo, cara. O nosso primeiro desafio. Ah, esqueci de um detalhe. Me dá isso aqui. É só pistola, jogadora. Não pode? Beleza. Show de bola. Aqui vai ter granadinha. Vocês sabem que na nossa série de só pistola a gente costuma usar granadas, né? Não vejo problema nisso. Ela já pegou as minas aqui? Pegou mais ou menos, né? Aqui vai ter tu. E aqui é a primeira parte de ação do jogo, né? A primeira parte é que a gente passa sufoco aí. Passa perrengue. Puta que pariu, hein? Tá trancada pelo ataque. Bater porrada. Quase esqueci, mano. Já ia embora sem fazer o objetivo. Olha só. Que medíocre. André, não é por aqui mesmo? Ah, eu tô moscando. Quase eu não sei. Desculpa. Eu tô moscando. Tem que dar um tiro ali. É isso mesmo. Tá, vamos vir aqui pelo canto. Cadê? Cadê, mano? Caralho, velho. Eu tô todo esquecido. Aí tem que pedir pra Jill. Eita porra. Eita porra. Galera, pra vocês que perguntam sobre séries como Resident Evil HD Remastered, não vai voltar não, tá? Infelizmente, não vai voltar porque, mano... Sei lá, perdi o tesão pelo jogo, infelizmente. Aqui é a senha do computador que a gente precisa pegar depois, né? Cadê, mano? Porra, velho. Caralho, eu esqueci onde é que tem que ir, mano. Galera, lembrei, tá? Tô moscando aqui. Eita porra, cagaço. É porque ele tem os códigos ali em cima, vocês tão vendo? Tem dois códigos. A gente vai ter que correr atrás de... Decifrá-los, tá? A gente vai vir aqui na lareira, se eu não me engano. Só que eu não lembro se são só dois. São três. Mas eu acho que são só dois, sim. Aí tu coloca, ó... E a gente vai ter... Pelo menos um código. Deixa eu ver. É, tem uma password 2 e... Provavelmente a 1 também, né? Então, vamos lá. E agora a gente bota naquele computador lá. Não sei se vocês lembram. A gente acabou de passar ali. A gente bota naquele computador. E... A gente consegue evoluir. Cara, na moral, eu tô... Esse negócio me traz uma nostalgia, irmão. Mas é de outro mundo. Sério mesmo. O dia que lançou essa DLC, eu fiquei louco. Eu fiquei louco. E tipo, lançou numa semana o Desperate Escape, na outra o Lost Nightmares e na outra o Demestrianos Reunha. Eu tive... Ah, cara. São três passwords. Tá vendo? Tô moscando. Cara, eu tinha esquecido, velho. Tinha que investigar esse livro aqui atrás, ó. Eu moscando legal, velho. Porra, fazia tanto tempo, cara. Eu não lembrava desses detalhes pequenos assim, cara. O jogo é tão, tipo... Cheio de puzzles, essas paradas que... Mano, depois de tanto tempo sem jogar, tu ainda não lembra das coisas. Não sei se sou eu que sou burro e tal. Mas, em geral... Em geral é difícil, sim. Tá, cara. Agora sim, a gente pode vir aqui na sala do computador. E a gente bota o password. Right in here. E aí sim, funciona os negócios tudo jogado. Tá, eu não quero... Eu não quero ler, não. Obrigado, tá? E aí, fudeu o cu da cadela. Porque a Jill vai ficar presa aí, né? Ou eu. Não, é. A Jill fica presa. Aí, o que você tem que fazer? Core, tá? Core muito rápido. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Ah, sei lá. Eu nem lembro como é que são as coisas. Tá, vamos lá, cara. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Tem que arrombar a porta agora. A Jill vai dar uns tirinhos pra ajudar. Rápido, porra. Olha o clear. Beleza? Ela vai vir pra gente. Que não tem segredo. Aqui é bem desesperador na primeira vez, tá? Mas depois que o cara já manja o que tem que fazer. Ainda bem que eu lembrei dessa parte, né? Porque senão seria bem foda. E agora sim. Sabe o cu da cachorra? Fudeu, tá? Fudeu porque vai vir o bicho lá, cara. Agora vai aparecer o bicho. E olha... Vocês vão ver que bicho lindo, tá? Vocês vão ver que bicho lindo. Ele tá aqui em algum lugar, ó. Cadê o bicho? Bicho! Ó, Jill. Ah, tem que pegar o negócio, né? Porque ela é burra. E ela não pega os negócios. É, ó. Pegou a manivela. Pra que que é isso? Isso aqui a gente vai usar ali embaixo. Opa, opa. Barril, cara. Não faça me esquecer de barril, cara. Ah, né? Até parece. Ah, eu peguei sniper aqui, ó. Tô moscando, ó. Peguei sniper e não... Descartei. Agora sim. Acho que o bicho aparece. Ah, mas... Sei lá, véi. Cadê tu, véi? A pau não cuida esse bicho, né? A gente já tem nossa manivela mesmo. Tá, vamo lá. Agora a gente só tem que vir aqui embaixo, ó. Que é aqui onde a gente passou no comecinho do jogo. E agora sim o bagulho ia ficar louco, véi. Agora sim o bagulho ia ficar... Radicor, mermo. Insert crank. E vamos girar. Girar como se não houvesse amanhã. Né, tio? Esse peitão aí. Hã? Pronto. Aí tu solta. Aqui vai ter outra. Ah, moleque. Isso aí a princípio só serve pra tu ganhar troféu, se eu não me engano. E pra tu fazer um ranking melhor. Em geral eu não lembro de outra utilidade não. E cara, esse aqui me lembra nos primeiros vídeos que eu fiz o canal, cara. Um desafio a Capcom, véi. Me desafiaram a... Pô, véi. Eu nem lembro qual era o desafio. Mas era alguma coisa do Lost Nightmares, véi. Esse pai envolvia pistolas também. Esse pai é o mesmo desafio, será? Nem lembro. Bom, aqui temos um checkpoint. Mas vamos jogar mais um pouquinho. Eita, porra. Estrelinha ali, ó. Essa parte eu lembro. Bom, tá fedendo. Porque tá fedendo é que dá, vai dar merda, sabe? Cabe quando fede? Então. Porque vai dar merda. Um prosseguindo. Ai, caralho. Aqui, aqui. Aqui tem barril, show de bola. Dinheirinho pra nós. 4.300, a gente tá com bastante dinheiro, né? Aqui tem mais uma estrela. Tá vendo, mano? Ah, mas eu desvaguei, tio. E aqui, mais um. Pistolinha, pistolinha. Obrigado. Caralho, hein? Tem bastante munição de pistola. E, cara, em geral a gente vai tentar fugir, mano. Mas se eu não me engano, tem parte que a gente tem que matar, né? Os bichos. Eu não lembro, cara. Minha memória tá muito... Eita, porra. Fudido em relação a isso aqui. Ele dá cagaça. Oiê. Caralho, tio. Porra. Isso não é uma cheva não, cara. Não te rebaixa esse nível não, caralho. Puta que pariu, mano. Pô, jumentou legal agora, hein, velho. Porra, mano. Aqui esse cara pula, então fica ligado. Não tem muito o que fazer, na real, mas... Ai! Vamos descendo por aqui. Show de bola. Se não me engano, já vai vir outro, né? Não? Já vai vir outro. Bem aqui, ó. Tem que chegar aqui. Obrigado por quebrar aqui, jogador. Obrigado mesmo. Ali tem outro negócio, né? Show de bola. Ô, tio. Para de atirar. Para de gastar essa bala. Usa a cabeça. Seja inteligente. Checkpoint. Aí. Vai pra lá. Meu Deus do céu, que medo, cara. Foi. Aí ela pega os itens só pra isso mesmo, que a gente joga ela ali pra cima. E os bichando estão vindo. Ai, meu Deus do céu. E aqui tem que ficar ligado. Cara, não lembro muito bem, cara. Mas tinha algum macete pra cá e era alguma coisa que envolvia... E devagar, entendeu? Gil. Meu Deus do céu. Cadê a Gil, cara? Puta merda, velho. Cadê a Gil, velho? Caralho, velho. Tem muito tança, na moral. Entra. Pelo amor de Deus. Não, não. Pera aí. Na moral. Gira tudo. Puta. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu. Ô, Gil. Ô, Gil. Faz a volta, faz a volta. Faz a volta, Gil. Gil. Caralho, mano. Fiz merda aqui, velho. Deixa os dois pular. E aí corre. Corre numa pauleira fodida. Pauleira fodida mesmo. Aí tem que dar uma esperadinha, se eu não me engano. Porque senão eles voltam por ali, né? Alguma parada assim. Aí tu manda a vagabunda girar aqui. Beleza? Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Me desce de medo, cara. Pronto. Pega a chave. Fechou. Gil, vamos. Vamos pra cá. Desceu. Ih. E fechou, mano. Aí, ó. Despejamos os dois desses nojentudos aí. E já podemos descer aqui pra ganhar nosso checkpoint. Show de bola? Beleza. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Pra dar mais tempo de vídeo pra vocês. Já que vai ser mais raro esse tipo de vídeo, né? Ele tá marcando um tempo maior aqui pra mim. Mas eu morri. Então, em geral, vai ser menor, né? Na edição lá. Tá. Tranquilo. Aqui tem, ó. Ah, moleque. Sei tudo, velho. Manjo de todas as estrelas. Aí. E aqui vai vir mais um carinha, hein? Putz, esse aqui é aquele que tem que matar, hein? Putz, que pariu, velho. Esse tem que matar, se eu não me engano. Por quê? Não, tem que matar o caralho, mano. Tô moscando. É porque tem duas partes da insígnia. E uma tá aqui, ó. Tá ali em cima. Inclusive, eu fiz merda de ter... Nossa, eu corri muito risco agora. Você não tem ideia. Se o bicho pega, se o passeio não salvar, tu morre na hora. Ou não. Não sei. Não lembro direito. Joe. Aqui. Caralho, velho. A gente tá mandando muito bem. Tá indo muito rápido. Na moral, né? Né? Pronto. Agora é a parte que fudeu com o da cadela, tá? Porque é um puzzle chato pra caralho. Chato de doer mesmo. Chato de doer mesmo. Checkpoint. Olha só. Mas, galera. Em geral, é isso, tá? Eu não vou fazer um vídeo de 40 minutos. Eventualmente, eu vou fazer. Mas hoje, eu acho que é só pra... Enfim, só pra gente fazer... Porque, na verdade, se eu continuar daqui, vai fazer o Lost Night o mês inteiro. Então, dois dias vai fechar. Tá? E o próximo eu vou demorar mais, tá? Porque tem muita coisa pra fazer nesse puzzle aqui. Tem o chefe final, que vocês vão ver quem é. Você já deve imaginar se vocês acompanham a história, né? Mas, eu vou ter que terminar por aqui mesmo, tá? Vai ficar mais curtinho, 20 minutos, tá? Mas, e galera, é o seguinte. Domingo, vocês que gostam desse tipo de formato, tô meio que gaguejando. Não tô muito mais acostumado com esse formato, cara. Tô acostumado a editar e lá tu pode gaguejar à vontade, né? Porque de meia hora que tu grava, 5 minutos vão pro ar. Mas, olha só. Esse formato aqui, tá? Pra deixar bem claro pra quem tá interessado. Domingo é de certeza. Deixa eu apertar Start já. Domingo é de certeza. E, durante a semana, eu vou soltar um ou outro, tá? Um ou outro não. Vai ser um durante a semana, além do domingo, tá? Não sei que dia ainda. Provavelmente no meio da semana, tá? Hoje saiu na sexta. Mas, em geral, vai sair na quarta, quinta, por aí, tá? Dois dias por semana sem edição. Esse é o meu projeto, tá? E, possivelmente, no dia que eu postar um vídeo sem edição, eu posso postar um vídeo com edição também. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando de novo no canal, de repente... Cara, é que eu posto uns vídeos mais editados. Eu gravo meia hora e bosto 5 minutos no ar. Cheio de cortes e tal, palhaçada e tal. E esse é o estilo do canal que eu adotei. Só que ainda tem a galera antiga do canal que gosta desse tipo de vídeo aqui, não editado, tá? Então, eu respeito essa galera e ainda faço esses vídeos assim, beleza? Galera, é isso aí. Vou pedir pra que tu deixe aquele like da hora pra ajudar a incentivar. Muito obrigado, galera. Valeu. Falou.